Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método Que você está farmando Aquele 5 mil de RP Agora porém solo Rapaziada, exatamente Isso, novo método Top, molecada, porra, insano demais Tá bom galera, é, o método Atualmente aí, tá mais ou menos de 40 segundos Aí, 5 mil de RP Esse método é solo, é pra você que fala Que não tem amigo, que eu acho até um pouco estranho O cara fala, pô, não tem amigo no GTA, mas enfim, não tem, não tem Não vamos discutir, tá, pra você que Acorda cedo, não tem os amigos online, aí você vai Formar o seu RP, tranquilo, solo Pra você que joga de madrugada e gosta de Joga sozinho, não tem os amigos pra ajudar Né, o método que está funcionando com a ajuda de amigo Você vai formar ele solo, tranquilo Sozinho, tá bom Galera, é o seguinte É, como que funciona o método Solo aqui É, é nesse peioto Dessa localização aqui, olha aqui no mapa Tá Olha aqui no mapa Olha no mapa É esse peioto aqui Esse peioto aqui É o único testado aí que estamos caindo no limbo Tá bom É, que que acontece também, galera A gente vai precisar usar o RC bandido Também temos a presença aqui Ilustre aí do pé grande aí Valeu pé grande aí Por tá fazendo a escolta, galera Tava tendo umas paradas aí na sessão Manda um rugido aí, pé grande Fala com a rapaziada aí Tá ligado, galera É o seguinte O pé grande aí Eu soltei uma arma na mão dele Entendeu Pra ele fazer uma escolta pra mim Ele é irracional, né Não pensa, é gorilão Tá ligado Falei, não Fica pra aí E vai ganhar aquele caixão de banana top Né, moleque Aí ele tá nessa escolta aí Ele tá nessa escolta Ele tá nessa responsa aí Dando uma pá pra nós aí Que tinha uns caras aí meio que pá E aí, pé grande Tá tranquilo aí? Tem alguém aí? Como é que tá, ô, cuzão? Pode crer, entendeu tudo Pode pá, cuzão Pode pá mesmo Isso mesmo Entendeu? Então vamos lá, galera Vamos lá Olha meu RPzinho aqui, ó Olha lá, ó Tô no level 85 E faltando duas barras pra fechar ali Né A minha barra de RP Tá vendo ali? Só duas barrinhas faltam, né Então presta sessão, hein Vamos lá Menu de interação Vamos precisar do RC Bandito Pra fazer o método solo, molecada É, caralho Mas é facinho RC Bandito, um milhãozinho e meio Esse já, pá Mas enfim Tem esse requisito Tem que ter o RC Bandito Fechou? Então vamos lá Galera É o seguinte Opa, não posso me esquecer, né, mano Eu queria mandar um salve aí pro Coda, mano O Coda Tá, ele que me mandou esse método aqui, né E o criador desse método aqui É o Everton Minhoca Salve aí, rapaziada Valeu pros dois aí Tamo junto Valeu demais, hein Coda e Everton Minhoca Tá bom? Valeu mesmo Galera, então aqui é o seguinte, ó Vamos fazer o quê? Segura a seta pra baixo Segura Vamos apertar duas vezes Options E duas vezes Triângulo PS4 E aqui é no Xbox Duas vezes Start Duas vezes Y Tá bom? Bem rapidinho, ó Duas vezes Ótimos Duas vezes Triângulo Tá bom? Sai Tá? Na verdade é três Triângulo, né, galera? Acho que é umas três Triângulo É bom Acho que é Duas vezes Start Três vezes Triângulo Tá? Então a gente vai encostar aqui, ó Vamos encostar no Peioto Vamos dar a seta pra direita Sem soltar Start, ó Ele vai comer o Peioto Agora a gente solta a seta pra baixo Soltei Vai voltar ali, né É... Estar com... Né? Ele ia desfazer ali o RC Bandito E aí a gente vai aparecer no Limbo Com o Animalzinho aqui, ó Não, no caso apareceu a ave Tá bom? E aí a gente segura a seta pra direita E vai desfazer a animação ali A alucinação do Peioto Magic, né? O Peioto Alucinógico Vamos se dizer que é o cogumelo aí BR, né? Então vamos lá Galera, vamos aparecer aqui Olha lá, aumentei, galera Ganhei os 5 mil de RP, ó Subi até de nível Fechou as duas barrinhas Tá bom? Agora, é... Ou vocês pegam um carrinho Ou vocês pegam a opressora de vocês Eu tenho a opressora aqui Já vou chamar E já vou direto lá Para o local do Peioto Que tá aqui Na... É... No quarteirão de trás Galera, vamos lá de novo, hein? Então vamos lá Ó, o Peioto Ele vai dar o respawn de novo, ó Não tá aqui Mas ele vai aparecer, ó Olha lá, apareceu Vocês viram? Beleza Menu de interação Inventário É... Solicitar RC Bandito Tá bom? Vamos entrar na vielinha aqui Caralho, cadê o Peioto? Peioto Apareceu Vocês viram? Caralho, é cachorro, hein, viado? Porra Vamos lá Galera, segura a seta pra baixo Duas vezes options Duas vezes triângulo Duas ou três vezes triângulo Vai sair do veículo Encosta no Peioto Aperta a seta pra direita Continuando segurando a seta pra baixo Agora você solta a seta pra baixo Tudo segurando a seta pra baixo Não solta Tá bom? Vai dar aquela alucinação maroto E aí, não falei que era cachorro, viado? Caralho, viado Porra, caí com o cachorrinho bonitinho Ai, neném Tá, segura a seta pra direita Vai perder a alucinação E olha lá os cinco mil de RP, molecada Olha lá os cinco mil de RP lá em cima Tá vendo que tava só o comecinho? Aquela hora Tava um tiquinho de nada E agora, olha lá, galera Duas barras já fechou de novo Tá bom? Galera É dar um minuto e meio a dois minutos Por bug Tá? Totalmente solo Você não vai precisar ir atrás de outro Peioto Ele dá o respawn no mesmo lugar E é só continuar farmando dessa forma, molecada Tá top ou não tá top? Valeu, Coda, mais uma vez Valeu, Everson Everton Minhoca Valeu, meus parceiros aí Valeu demais Não conheço vocês Mas valeu aí Por passar a informação aí Pra nós O Coda passou a informação Mas o criador foi o Everton Minhoca Beleza, valeu demais Galera, tá aí Agora é só fazer infinitamente Arrebenta no botão de like Método solo inédito Sendo lançado aqui É... Né? Em primeira mão aqui BR Tá bom? E é o seguinte E caramba Meu Deus, mano É só fazer novamente, ó Vou colar aqui Nossa, vou mostrar aqui O Peioto tá aqui Porra, e caralho E o Pei é grande Tá bom, hein, filho? Caralho Não entendi Fala de novo Porra, viado Caralho, mano Pra que que eu fui dar uma arma Você comeu o cogumelo, viado? Puta, mano Loucão Galera, é isso aí Vou tentar tirar a arma desse cara, mano Desse louco aí Porque o cara Deu uma arma na mão desse cara, velho Imagina Imagina você dar a arma na mão De um macaco Ele é irracional Ele não pensa, mano Mas eu acho que ele tá tranquilo, né, mano Olha aí Meu Deus do céu Olha lá Passou a milhão Olha o Lula indo Olha o Lula lá vindo Beleza, galera Valeu demais Top Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Olha lá, cara Ele tá atirando Meu Deus do céu Olha lá Vai matar o cara lá, ó Nossa, na cabeça Mano, ele matou o cara, mano Pé grande Minha nossa senhora Tu é doido, cara Olha lá Matou o cara O cara conseguiu sobreviver Tá correndo ainda Nossa, eu pensei que tinha... Matou Agora matou Porra, eu vou vazar Fui Tchau